O Chico Chico Porque ele acaba comendo o fubá inteiro E nesse tico de carro em cima do fubá E tanta coisa que ele faz Que nunca já fiz de estudo para ver se consegui Botei ao ficho para ver se ele comia Botei um dado com esportado, mas ele acha que o fubá E que é boa hora que me passou O Chico Chico tá, outra vez assim O Chico Chico tá comendo no fubá O Chico Chico tem, tem que se alimentar Quem vai comer umas meadas no fubá O Chico Chico, Chico tá, outra vez assim O Chico Chico tá comendo no fubá O Chico Chico tem, tem que se alimentar Quem vai comer umas meadas no fubá Mas por favor, esse bicho excelente Porque ele acaba comendo o fubá inteiro E nesse tico de carro em cima do fubá E tanta coisa que ele faz Que nunca já fiz de estudo para ver se consegui Botei ao ficho para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, uma só forma E ele acha que o fubá é que é boa alimentação O Chico Chico tá, outra vez assim O Chico Chico tá comendo no fubá O Chico Chico tem, tem que se alimentar Quem vai comer umas meadas no fubá O Chico 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 tá, outra vez assim O Chico Chico tá comendo no fubá O Chico Chico tem, tem que se alimentar Quem vai comer umas meadas no fubá O Chico Chico tá comendo 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 no fubá